Vai! Ei! Você! Joga a bola! Você é surda? Sua louca! Mega! Seja bem-vinda à nossa escola! Oi, Kitty! Mas por que você furou a bola? Você precisa esconder quem que você é. Eu vou! É que... tive que dar uma lição nesses idiotas. Beleza! Bora que eu vou mostrar tudo pra você. Ah! Quem é você? Eu assustei você? Desculpa. Eu sou a Megan. Eu sou nova. Prazer. Eu sou o Tyler. Uau! Mas que aperto firme! Bom, tô indo nessa. Pera! Obrigado. É só um costume. Eu sempre amarrava o cadastro da minha irmãzinha. Você é estranha. Mas eu curti. Já que você é nova, eu posso te mostrar a escola. Bora? Então bora. Droga. Ahn... Hora da aula. Ops! Desculpa. Tô gostando dela cada vez mais. Ela vai pagar por aquela bola. Deixa quieto. Tô te falando que ela é perigosa. Hã? Mais uma novata? Vou mostrar quem é que manda aqui. Bom dia! Bom dia! Não tô entendendo, novata. Por que não me falou bom dia, hein? Por que o conceito de bom dia não corresponde à minha condição atual? Tá querendo dar uma desperta? Será que você vai responder à tua lição de casa sim? Pedir lição de casa para uma aluna nova em seu primeiro dia de aula é contra as regras da escola. Agora você vai me falar as regras da escola? Se a senhora não conhece, eu posso falar. Primeira regra. Não grite com os alunos. Como você se atreve a me falar o que fazer? Eu não tô gritando e nem tô brava. Está. Seu coração bate 110 batidas por minuto. Sua pressão foi para o rosto e a senhora bateu na mesa. Sim! Sim! Muito maneiro! Mandou bem, ensinou pra professora. Acharam engraçado? Entreguem a lição de casa! Tyler! Tranquilo! Tá aqui. O que é isso? Por que tá tudo rabiscado? O que tem? As respostas estão certas? Sim! Mas o trabalho tem que estar limpo. Vai levar um F! Mas não é justo! Senta! Próximo! E aí? Bora sair? Ah, posso ir junto? Megan! Você vem com a gente? Oh, não! Tenho que resolver uma... Coisa! Ah! Tá fazendo o que aqui? Veio pedir perdão pelo mau comportamento? Não! A senhora que devia pedir perdão pela nota injusta do Tyler. Você ficou louca, é? Eu que decido quais notas eu dou, pra quem eu dou e como eu dou. Megan! O que tá fazendo? Ninguém pode fazer mal ao Tyler. Tyler! Droga! E aí, Megan? Tá livre hoje? Queria te chamar pro cinema. Hoje a Megan não pode. Ela tem aula extra até a noite. Kitty? Bom, beleza. Se avisa, Megan, que eu liguei. Sim, claro. Tchau, Tyler. O que que foi isso? Kitty, você já voltou? Que palhaçada é essa? A gente combinou que você não ia me envolver nesses teus truques. Tá aí, você fala com o Tyler com a minha voz? Desculpa, por favor. Eu apenas... Apenas o quê? Se você não gosta do Tyler, então dá um fora nele. Mas não me envolve nisso. Eu gosto. Se você gosta, então por que não quer sair com ele? A gente não tem como ficar junto. Se ele souber do meu passado e... Quem eu sou de verdade, ele vai se magoar. Eu não posso ser amada. Beleza, eu entendo. Todos aqui. Estão olhando o quê? Vamos jogar vôlei. Licença, Dona Lily. Mas era a Dona Christy para dar aula pra gente. Ela tá doente? Eu tô substituindo. E aí, por que tão parados? Pera! Espera por mim! Zack, primeiro você tá atrasado. E segundo, por que pegou meu vaso? Ah, a senhora vai entender. Eu li no livro e aprendi a fazer uma coisa. Olha. Zack! Ah, peraí. Eu vou consertar. Conserta! Vai dar certo agora. Volte ao seu normal e pirilim-pim-pim! Tá de brincadeira! Pera, tem mais um feitiço. Parado aí! Mas que idiota! Beleza, bora continuar com o nosso vôlei. Demorou. Caramba, Harry! Meu tênis novo! Cuidado! É isso que você ganha por ficar no meu caminho. Olá, Harry! O que você quer? Que pena que você sujou o tênis do Tyler. Agora, vai ter que comprar outro. É mesmo, é? Cai fora! Você vai se arrepender. O que essa garota tá tramando? Até quando, Anitta? Você sabe que eu tô trabalhando. Você trabalha o tempo todo. Já até se esqueceu que tem uma família. É assim que eu consigo dinheiro pra vocês. Ótimo! Logo, logo, Tyler. Vai se esquecer que ele tem um pai. Dá pra parar? Vocês brigam o tempo todo. Eu não consigo nem me sentar pra comer em paz por um segundo. Quem foi que perguntou pra você? Senta e cala a boca. Essa casa é um hospício. Tá vendo o que você faz? Parabéns! Você gritou com o nosso filho. E se acontecer alguma coisa com ele de novo? Não vai acontecer nada. A gente trouxe aquela menina robô pra cidade. Ótimo! Perfeito! Já que tem um robô, você nem precisa se preocupar em criar o seu filho. Idiota! Sua louca! Megan? Você veio me ver? Eu? Sim! O clima não tá dos melhores aqui. Que tal a gente ir na festa da escola? Beleza! A Kitty também me chamou pra ir. Ariel! Pra que você me trouxe aqui? A gente tá perambulando a uma hora. Temos que achar o Harry. Por que você botou na cabeça que ela tá aqui? E eu vi que a Megan tava seguindo o Harry. E eles vieram pra cá. Depois perdi eles. Então você acha que ela faz alguma coisa com o Harry? Acho. Ela também não te dá medo? Cita é doida, minha amiga. Claro que a Megan é bem estranha. Mas o que ela ia conseguir fazer? Quieta! Você ouviu isso? Socorro! 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 Harry! Como você foi parar aí? Não lembro. Eu machuquei a mão e não consigo sair daqui. A gente vai te ajudar. Megan! Não fica parada. Isso é uma festa. Bora dançar! E que tal a gente dançar juntos? Mano, nem chama ela. Ela não sabe. Deve dançar que nem um peixe fora d'água. Eu sei dançar. Beleza. Eu retiro o que eu disse. Isso foi maneiro. Me graça demais. Estão se divertindo, é? Enquanto isso, nosso colega Harry tá no hospital. Quê? O que que houve? Pergunta isso pra ela. Ariel! Para! Vai! Hã? Eu vi com os meus olhos que essa garota estava seguindo o Harry. Ele foi parar dentro de um buraco. E agora não se lembra de nada. E você acha que eu fiz isso? Ariel, para! O doutor falou que ela tá com amnésia temporária por ter batido a cabeça. Ela vai passar e aí ele conta tudo pra gente. Pra que esperar mais? Dá na cara que foi a Megan. Se acalma! Olha pra Megan. Nunca que ela ia conseguir bater no Harry. Você tá defendendo essa cobra? Mas, mas eu gosto de você. Por que você não acredita em mim? O quê? Eu nunca gostei de você. Eu não vou te deixar ofender a Megan. Ariel, bora? Olha, não foi o Harry, mas a Ariel quem bateu a cabeça. Mas não vamos deixar essa briguinha estragar nossa festa, né? Êêêê! Que tal a gente dançar juntos agora? Beleza. Ah, Tyler. Tem o cabelo. Aqui. Não toca no meu Tyler! Ariel, vem logo! Caramba, ela é louca mesmo, hein? Festa divertida? Só que o Tyler quase me beijou. É, pena que a Ariel atrapalhou. Que foi? Já esqueceu do que eu falei? Eu não posso namorar com o Tyler. O beijo ia estragar tudo. Hum, tá. Deixa quieto. Aliás, sobre a Ariel. É verdade? Você machucou o Harry? Quê? Claro que não! Pfff, você confia nela? Megan, eu conheço esse olhar. Que olhar? Não enche. Tô fazendo lição. Abre o bico. Se você não fez nada, então mostra o registro do teu dia inteiro. Tá falando sério? Não confia na tua amiga? Beleza, então eu mesma vou olhar. Não encosta. Você tá me assustando. Eu não fiz nada. Acredite você ou não. Que porcaria é essa? Tyler, qual é? Desculpa. Foi sem querer. Você manchou a minha saia. Foi sem querer. Deixa eu limpar. Olha por onde anda. Idiota. Fica de olho na Megan. Se ela voltar a se aproximar do Tyler, me fala na hora. Entendeu? Não. E agora? Oh, agora sim. Se eu ver ela juntas, te aviso na hora. Tá. Ih, cadê a Mia? O que tá pegando? Ela tá atrasada 20 minutos. Droga. Oh. Ela mandou mensagem. Não tô entendendo nada. Megan. Ah, eu fiz alguma coisa com a Mia. Agora já chega. Cuidado, Ariel. Você pode acabar caindo e quebrando alguma coisa. Tá adorando isso, né? Mas a tua diversão não vai durar muito. Professora. A Megan tem que ser expulsa da escola agora. Não. Ela tem que ser presa. Ela é um perigo pra sociedade. Do que você tá falando, Ariel? A Mia sumiu. Ah, não sumiu nada. Ela teve que ir pra Europa com os pais. Ela volta daqui a alguns dias. Sério? Ela ligou? Não. Ela mandou um bilhete dos pais dela por meio da Megan. Não. Não acredita na Megan. Ela fez alguma coisa com a Mia. E eu tenho um vídeo. Ah, não. Ele sumiu. A Megan apagou ele. Quando ela fez isso? Ariel. Acho que você não tá... Se sentindo bem? Deixa eu levar você pro médico. A senhora não entende. A Megan assumiu isso na Mia. Empurrou o Harry num buraco. E acabou cortando a cursa com certeza. Chega, Ariel. Para de ver das coisas. Vai embora e não atrapalhe o meu trabalho. Ah? Eu devia ter ido pra essas festas antes. São tão legais. Aham. Só que... Atrapalharam a gente. Ah... Melhor não, Tyler. Ah... Por quê? Eu achei que você gostasse de mim. Ah... Sim, mas... É melhor não. Nossa. Eu vou conquistar ela de qualquer jeito. Já que ela gostou tanto da festa, eu vou dar uma festa na minha casa. Ah, caramba. Eu tenho que contar isso agora pra Ariel. Eu vou provar. Eu vou provar pra todo mundo que a Megan é a culpada. O quê? O Tyler tentou beijar a Megan de novo? Ai! E eu vou descobrir tudo sobre ela. Deve ter alguma coisa na internet. Isso não. Isso também não. Uh! Que artigo é esse? A invenção mais recente. Um robô babá. Ela é quase idêntica. A uma pessoa normal. O quê? Então quer dizer que a Megan é um robô? Você tá de brincadeira com a minha cara? Não enche. Tô trabalhando. Faz 20 minutos que tem alguém batendo na porta. Você pode parar um segundo pra atender e ver quem é? Ai. Cadê o Tyler? Preciso dele urgente. Ele não tá. O que aconteceu? Megan! Ela é um robô! Ela pode machucar o Tyler. Como você? Eu tenho que contar tudo pra ele agora. Não tem não. Não é pro Tyler saber. Mas por quê? A gente vai explicar tudo. Meu pobrezinho. Tudo isso porque a gente não ficou de olho nele. Querida. Não se culpe. A gente não tem como ficar com ele o tempo inteiro. Com licença, mas eu escutei o que vocês estavam falando e eu acho que sei como ajudar vocês. O que é isso? Como essa menininha vai ajudar a gente? Ela não é uma simples menininha. É a Megan. A melhor robô babá do mundo inteiro. Ela foi programada especialmente para proteger uma criança. As avaliações dela são todas no máximo. O que você acha, querido? Parece uma solução. Ah, sim. A gente concorda em contratar essa Megan. Então vocês contrataram ela pra proteger o Tyler? Sim. E ela tá fazendo tudo direitinho. Mas ela não pode saber quem ela é de verdade. Mas eles se apaixonam por ela. E se eles começarem a namorar? Ela vai roubar o meu Tyler. A Megan roubou. Eles não têm futuro. O Tyler vai acabar a escola e a Megan vai sumir pra sempre da vida dele. Então você não tem que se preocupar. Isso! Então eu tenho chance de ser a namorada dele. Uhul! Tá tudo pronto. Tyler! A Megan veio te ver. Finalmente. Deixa ela entrar. Ah... Oi? Que é isso? Você disse que ia ter uma festa. É, foi o que eu planejei. Mas todo mundo mandou mensagem dizendo que não podia vir. Daí eu arrumei essa mesa pra gente. Olha, Tyler. Se isso é um encontro, eu tô indo embora. Fica. Por favor. Me dá pelo menos uma chance. Beleza. Tudo bem. Tá. Pode sentar. Experimenta a vitamina. Fui eu que fiz. Tyler! Foi a gota d'água. Pai, deixa pra outra hora. Você arranhou o meu carro de novo. Já falei que não é pra você andar de skate naquela garagem. Mas eu não andei. Ah é? Quem foi? O fantasma? Vem aqui comigo agora. Já tava na hora de quebrar aquele skate. Foi o terceiro arranhão em um mês. Olá, Sr. Nate. Megan, tá fazendo o que aqui? Era pra você estar olhando o Tyler. Por que você tá na minha sala? Ninguém pode fazer mal ao Tyler. Megan, o que tá fazendo? Ah! Ah! Oi, Tyler. Por que você tá tão triste? A Megan fugiu do encontro. Que? Ah, o que que tem? Pra que você quer a Megan comigo aqui? Me deixa em paz, Ariel. Eu já tô cheio de problema e agora meu pai sumiu e ninguém consegue falar com ele. Sumiu? Acho que sei o que aconteceu com ele. Aliás, a Megan sabe. Já vai começar? Você não consegue parar de culpar a Megan? Mas é ela. Você não entende. Ela... Chega! Eu não quero mais escutar tua voz. E me deixa em paz. Mas eu tô falando sério. Tyler, tá fazendo o que aqui? Tá todo mundo no corredor pra ganhar cachorro quente grátis. Tô sem apetite. O que aconteceu? Me conta. De repente, eu posso ajudar. Beleza. A menina que eu amo saiu correndo do nosso encontro sem nenhuma explicação. Eu duvido que você possa me ajudar nisso. É a certeza absoluta que a Megan tá nessa cidade. A gente tem que encontrar ela logo antes que ela acabe com a cidade inteira de vez. Megan? Tá chorando? Não. Tá chorando sim. Nem sabia que dava. O que que aconteceu? É isso que o amor faz até com os robôs. Me conta, vai. Eu sou tua amiga. Eu não consigo me... Controlar. Eu me apaixonei pelo Tyler. E não consigo mais rejeitar ele. Não rejeita. Vocês seriam um lindo casal. Mas... Eu sou um robô. E daí? Tem gente por aí que casa até com o carro. Qual diferença faz se vocês se amam? Você acha que a gente devia namorar? É lógico. Bora, eu sei onde ele tá. Megan, eu... O que foi isso? Considere a declaração do meu amor. Então, você me ama? Sim. E eu tô cansada de esconder. Ai, que fofo. Tô quase desmaiando com essa fofura toda. Então, tamo namorando? Aham. Tá, pombinhos. Deixa eu tirar uma foto pro Insta. Todo mundo tem que saber disso. Isso. Vai. Vai. Ah! Tá vendo, Ariel? Como você é uma gata. Aquela Megan não tem chance. O Tyler é teu. Uau! O Tyler postou foto nova. O quê? Eles estão juntos? Caramba, fiquem fora uns dias e vocês já são um casal. E olha só que casal. Eles não são lindos? Ai, eu amo vocês dois. Tá bom, tá bom. Acho que a tua amiga tá mais feliz até do que eu, que nós estamos juntos. Com certeza. Nossa, Ariel vai ficar uma rara. Olha ela aí. Você? Vocês? Vocês? Ariel! Ariel, para. Para de perturbar a Megan. Eu a amo e nós somos um casal, beleza? Você é um idiota. Por acaso, você sabe quem ela é? Uma robô babá contratada pelos teus pais. O quê? Que lorota é essa? Lorota? Olha! Agora acredita? Isso é verdade? Além disso, ela tá destruindo a nossa cidade. É, ela mesma deu fim na Mia, no Harry e na Dona Christy. Ariel, alô? Eu e o Harry tamo aqui. E eu também. Mas como? Vocês? Eu pensei que... Que o quê? Eu tava em casa com resfriado. Eu fui visitar a minha tia com os meus pais. Eu queria tirar foto do pôr do sol. Não vi o buraco e caí nele. Viu, Ariel? A Megan é inocente. Mas e o pai do Tyler? Ele só viajou de última hora pra África a negócios. E lá o sinal não pegava. Ah, então eu paguei mico na frente de vocês. Beleza! Sejam amigos desse lixo, idiotas! Nossa! Não acredito que ela suspeitou mesmo de mim. Ei! Que... Que foi? Então você não me ama e meus pais simplesmente te contrataram pra cuidar de mim? Não! Quer dizer... Sim, eu sou uma babá. Mas eu te amo de verdade. Não acredito mais em você. Cadê essa, Megan? Ei! Cuidado! Você que deve olhar por onde anda! Pera! Você viu essa menina? Eu não vi ninguém! Me deixa! Certeza que não tá machucando ninguém que nem antes? Claro! Já falei que agora eu não faço mais essas coisas. Eu só conversei com cada um deles pra eles não maltratarem o Tyler. Por que você não me contou que os pais dele te contrataram como babá? Eles queriam... Que ninguém soubesse. Agora o Tyler nunca vai me perdoar. Ai, calma! Para de chorar! Ah! Quer um sorvete? Eu vou lá comprar. Pra refrescar os teus circuitos. Já volto. Agora peguei você! Cindy! Agora você não vai a lugar nenhum! Megan? Cadê você? Ah, não! Parece que a programadora voltou! Pra que esse barulho todo? A Megan! Ela sumiu! Eu não quero escutar nenhuma palavra sobre Megan! Mas a programadora pegou ela e vai apagar a memória dela! E pra onde que ela levou a Megan? Pra fazer isso, ela ia precisar de um laboratório. Tem só um nessa cidade e eu sei o endereço. Só mais um pouco e você vai se tornar uma robó do bem. Para com isso! Megan! Não! Ela tem que ser reprogramada! Vocês não têm ideia do que ela já fez! Ela matou várias pessoas! Mas ela mudou! Enquanto o programa dela não for reconfigurado, ela não vai mudar! Eu não vou deixar você apagar a memória dela! Ela vai esquecer de mim! Uoooooooh! Não! Você! Você chegou tarde! Ahahahah! Megan! Como você tá? Megan! Você se lembra de mim? Eu sou o Tyler! Muito prazer! Sou a robobabá Megan! Ah, não! Ah, não! Oi, pessoal! Parabéns! Outro vlog! Vocês pedem e a gente faz! O que é que vai ter hoje? Bom, hoje temos Twister que vocês já conhecem porque já teve outro vlog! Mas foi muito legal e a gente resolveu fazer mais difícil! Ideia é tua, né? Ideia é minha! Eu deixei tudo lindo aqui! O verde é... É... Mingau! Amarelo! Em alguns lugares... Cocô! Em outros é almofada de pum! Azul! Azul é... Comida de gato! Ou bolacha! Vermelho! É slime! Vermelho! Vermelho é... Ah, sim! É slime! E os pés também! Tem que tirar o tênis! Bom, pelo visto hoje nós vamos sujar as mãos! Sim, sim, sim! É claro, tem que tirar o tênis! Não, não, não! Não tem que tirar o tênis! Ah, eu não falei nada! Foi pressão de vocês! Vai tirar o tênis! Não, não, não! A gente não precisa tirar o tênis pra isso! Vamos embora! Bom, tá! Primeiro o Zé aqui! Oh, caramba! Tinha que se mexe! Lá vem zoeira! Ah, tua mão direita na cor amarela! Sim, isso mesmo! Ah, chega mais perto para escutar o barulho! Oh, escuta! Ah, pera! Pera que agora vai! É? Muito obrigada! Da hora! Continua! A próxima é Cindy! Coloca o teu pé direito no vermelho! Ai, ai, ai! Pé direito no vermelho! Beleza! Vai! Ah! Tá escorregando muito! Agora a gente coloca o pé direito no vermelho igual a ela! Beleza! O meu vai cair no mingau, certeza! É bem escorregadio! Você coloca o pé direito no vermelho! Não é mesmo! Ah! Eu queria enganar vocês! Continuando! Zack! Você coloca o pé direito no vermelho! Uau! A cor vermelha combina bem contigo! Ih! Então! Agora, Cindy! Coloca a mão direita na cor amarela! Vai! 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 Upa! Nossa! É muito engraçado! Demais! Kitty! A tua mão direita no azul! Oh! É áspero! Agora, a mão esquerda no amarelo! Mão esquerda no amarelo! Saiu! Zack! Agora você tem que levantar a tua mão direita! Pé esquerdo levantado! Levantado no ar, Cindy! Pé esquerdo levantado? É! Não tô conseguindo segurar mais! Essas são as regras do jogo! Kitty! Pé esquerda no azul! Uuuu! Esmigalhou a ração! Pé direito no... Tá! Pé direito! No verde! Droga! Se eu cair, vou cair no mingau! Não quero! Ah! Minha mão! Eu te esqueci! Rápido! Cindy! Mão direita no verde! Meu Deus! Mão direita no verde! Vai! Vocês só estão caindo no verde! Kitty! Você também! Coloca o pé no verde! Aham! Uau! Nossa, gente! A minha mão já tá dormente! Ariel! Socorro! Mão direita! Ai! Ah! Ariel! Mão direita pra cima! Ai! Ai! Zack, teu pé esquerdo vai no vermelho! Mostra se você consegue se esticar! Agora tá mostrando que você tem que deixar o pé direito levantado! Uuuu! Escorrega muito! Esse mingau escorrega! Esse mingau escorrega! Esse mingau escorrega! Esse mingau escorrega! Ah! Pé esquerdo no azul! Ai! Droga! Pé direito no vermelho! Zeque! O que tá fazendo? O que que tá acontecendo? Eu não tenho onde colocar! Kit! O que que tá fazendo? Mão esquerda no verde! Não! Não! Onde que tem o verde livre? Achei! Pé direito no amarelo! Pé direito no amarelo, Ariel! Mãe! Chega! 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 Pronto! Eu desisto! Galera! Pera! 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 E a gente grava mais! Pé direito no amarelo, Zeque! Tá! Vou tentar! Cindy! Pé esquerdo no azul! Opa! Esse tá bom! Cuidado! Ela tá dando uma volta! Pé direito no vermelho, Ariel! Por que tu tão fácil? Eu tô soltando vocês! Pé direito no amarelo, Zeque! Ai! Ai! Direto no slime! Caiu dentro do slime! Cadê o meu slime? Ai! Eu amo muito a Christian! Obrigada, querida amiga! Agora a deita com a roupa saborosa! Pé esquerdo no vermelho, Zeque! Pé esquerdo no vermelho! Eu já tô! Eu já tô! Tá bom! Um! Ah! 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 Muito bem! Parabéns, Cindy! Agora você pode comer tudo! Ah! Já peguei na minha roupa, por favor! Tá aqui o teu presente! Tinha caído! Obrigada! Galera, foi! Ah, meu cabelo! Que horror! Foi nojento e desagradável! Mas eu espero que vocês tenham gostado! Ah! Deixe o like e escreva seus comentários! Ah! Quem se saiu melhor? Então! Então! Todas foram muito bem! Olha! O prêmio tá aqui, ó! Pessoal! Presente! Contando um, dois, três, bastidores! Ei! Agora você vai zoar com a minha cara? Não! Tu vai me falar as regras? Eba! Até quando, Anitta? Você sabe que eu tô... O quê? Trabalhando? Ainda bem que não cheguei a morder o sanduíche! Calma! Eu tava nervosa! Então vocês pegaram ela pra ser babado do Tyler? Desculpa! Para de perturbar, Megan! Eu a amo e nós estamos namorando! Por que você não me contou antes que você era babado? Lurota! Só tem um nessa cidade! Eu sei o endereço! Uou! Mas que aperto firme! Aperto!